É agora! Havia alguma coisa errada contou Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Que não me dá o traial de bobagens Na verdade, na confinidade Tomem o meu coração Fazem a revolução Que está no ar Nas ondas do rádio No segundo Repousa o repúdio Não deve despertar Aê! 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 Você abre e diz que é fã de Mônaco Aqui estou, então você que estou Gatinha Pobre de mim